Olá, queridos, a paz do Senhor. Bom dia! Ótima segunda-feira para você na presença de Deus. Como é que você está nessa manhã? Pronta? Daqui a pouco tem consagração, hein? Nove da manhã estaremos juntos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero trazer uma oração rápida para te abençoar nesta semana, nesta segunda-feira. Medita rapidinho aqui nesse texto de Tiago capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Oh, aleluia! A oração da fé, ela tem poder de salvar o doente. E Deus levanta quando é feita esta oração em qualquer pessoa. Você já viu que muitas vezes aquela pessoa tamou de bunda, tomou remédios, medicou, fez de tudo e continuou ali, mas de repente recebeu a presença dos irmãos e eles oraram, fizeram imposição de mão, passaram óleo e com poucos minutos aquela pessoa se levantou, parecia que não tinha havido nada. Esta é a oração da fé, Deus ainda faz milagre e levanta. Diga, oh glória, creia tão somente que Deus vai te abençoar nessa oração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, vai visitando essa pessoa, Deus, que está enferma agora, que precisa de uma cura real em sua vida. Deus, toque da cabeça a planta do pé, toda a enfermidade desapareça, toda a tristeza, toda a fadiga, todo o cansaço. Bata e retirada agora, nesse momento, destas pessoas, todo esse tipo de ação que está fazendo com que elas, meu Pai, venham estar tristes, cabisbaixas, desesperadas. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, que assim seja, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Excelente dia para você, na presença do Senhor daqui a pouco, a gente vai estar na consagração nove da manhã. Te aguardo lá. Abraço do Pastor Givan. Te aguardo lá.